Hoje é aniversário da Rafa e eu vou fingir que eu esqueci completamente. Eu tô indo pra casa dela e eu vou mostrar tudo pra vocês. Cheguei aqui na mansão, gente. Eu acho que a Rafa não vai desconfiar de nada. Ela é meio desligada, assim, né? Minha irmã, que bom que você veio! A taça! Vim pegar a taça. Por que você pegava a aula? É... É um vídeo 24. Itens da Copa. Eu posso arrumar isso aqui? Poxa, eu quero ser velho já. Ah, então eu posso tirar? Porque eu preciso de 24 itens da Copa. Você tem alguma luz do Brasil pra me prestar? E a gente tá com pressa porque a gente quer terminar esse vídeo logo que eu quero ir na praia hoje com meus amigos. Tem uma resenha mais tarde e aí eu preciso ir. Não, mas a gente só veio aqui fazer isso? Só! Mas se eu conseguir mais coisa, eu preciso pegar mais coisa. Porque eu tenho uma resenha às sete horas. Já são cinco? Tá, então tá. Pode ficar à vontade. Tá bom. Tadinha. Tadinha, eu tô com muita pena. Eu não quero manter esse vídeo. Eu tô com muita pena. Ela ficou muito triste. E ela vive falando que eu troco ela por resenha. Agora ela vai ter certeza disso. Coitada. Será que eu não tenho no vídeo? Vou procurar mais coisa da Copa. Gente, que sorte! Eu achei em cima do sofá uma blusa nova do Brasil. A blusa desse ano é do Luiz? Uhum. Vou pegar. Vai dar pra ele, não? Ah, ele vai deixar. Mas aí você volta aqui mais tarde? Não, eu vou sair mais tarde. Sete horas sem resenha. Não posso ficar aqui. Você não vai vir aqui mais tarde? Não, o que eu diria? Eu não sei. De novo. Pode ficar aqui comigo, não? Não. Três. Não, mas já tem cinco lá em casa. Três, cinco, seis, sete, oito, menos 24. Tá bom? Boa tarde. Deixa eu entrar. Do nada. Meu bolo chegou. Bolo? Que bolo? Você não sabe? Não. Você não gosta mais de bolo? Por que você pede bolo do nada? Do nada mesmo. Do nada. Do nada mesmo. Ué, Rafa, eu não tô te entendendo. Do nada, realmente. Do nada. Do nada. Você nem é muito fã de bolo. É, tá bom. Não, é sério. É bolo de quê? Eu quero. Rafa. Eu quero também. Você não tem desenho? Mas, às vezes, a chuva não tem bolo. Ah, depois eu guardo um pedaço pra você. Luiz, ela quer levar sua bunda. Não deixe. Gente, meu cabelo só guardadinha. Eu não vi a conversa dela com Luiz. Vem pra volta, vem cá. Prima, eu não tô ouvindo nada. É estranho, eu também não tô ouvindo nada, não. Eles devem ter saído daí, cara. E agora? Pra onde a gente foram? Já era. Prima! Prima! Eu não acredito nisso. Eles vieram pra cá. Eu não acho que assim também. Não, mas vocês... Tipo assim, é uma vez que eu esqueci o aniversário dela. Vamos falar com ela, Ju? Claro, claro. Claro, claro. Não sei se eu posso falar com ela. Eu vou falar com ela. Você tem que avisar. Imagina eu tenho que avisar com a sua irmã que é seu aniversário. Ela tem que avisar com muita coisa na cabeça. Você tá estudando com o final do ano. Quer passar de ano. Não tem muito isso. Não, não tô te falando. Eu esqueci o aniversário. Eu tinha falado com ela. Eu tenho certeza que ela esqueceu? Ela esqueceu. Eu falei assim... Ah, Ju, tá chegando no voo e tal. Daí ela perguntou assim... Ah, pra que voo? Ué, que voo! É, mas você não tá achando que é pra gravar, né? Não, eu vi várias pessoas postando foto no Instagram, mostrando várias coisas que ela não tá nem aí. Mas já deixa eu voltar, não sei que ela não vai dormir mais. Ah, pode, amor. Só que ela tá meio esquecida. Adolescente é assim mesmo. Eu não vou passar aqui pra secar no sol, porque eu não faço assim. Corre! 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 É, cadê a Copa? Copa? É, Gol. Teve Gol. Gol do Japão? Luiz! Você tem item da Copa? Tem item da Copa. É, pelo vídeo que a gente tá gravando, né, primo? Pois é. Blusa, taça... Álbum! Presta o álbum, por favor. Pode pegar. Tá bom. Vou pegar. Achei! Obrigada! Caraca, ele tem três álbuns. Vou pegar o dourado. Primeiro, acho que ele não vai te emprestar a blusa, não. Não, a blusa! A blusa é importante! Não, a blusa! Por favor! A blusa é essa! Ué, ele é no meu computador. Fica com essa blusa aqui que ela tá usada aqui. Ah, não! Luiz! Tchau! Não! E agora? Eu não sei a senha. Mas, Pim, acho que seu plano tá dando muito certo. A Rafa tá muito triste, tadinha. Tô com pena dela. É o bolo dela. Rafa, seu bolo! Chegou o seu bolo! Ah, seu bolo! E você vai ficar assim? É o bolo do meu bolo! É o bolo do meu bolo! É o bolo do meu bolo! Porque ele vai te contar muita coisa que você tava tomando. Tem tipo, uma relação muito longo. O arquivo dele pra subir vai ser ruim. Não, não. Caraca, ela tá boladona, prima. Ela tá com muita raiva e agora. Deu ruim. Acho que tem que ir lá falar com ela. Já vai revelar? Não sei. Pô, não. Não podia falar com ela. A gente tem que... Mas eu tô com muita pena também. Tadinha. Gente, eu tô aqui no cinema porque é um lugar que as pessoas não leem muito, né? E agora, né? Mas que a Rafa tá tudo ocupada, ela não vai entrar aqui nunca. E eu vou ligar pra minha mãe. Vou convencer minha mãe de levar a Rafa lá pra minha casa. Porque a Rafa tá muito triste, gente. Vou ligar pra minha mãe aqui agora. E eu preciso de ajuda de alguém, né? Porque se eu chegar pra Rafa e falar assim, não, Rafa, vai lá pra casa? Ela vai ficar meio confusa. Então eu vou ligar pra minha mãe. Oi, mãe. Oi, mãe. Oi, mãe. Mãe, é o seguinte. Liga pra Rafa e convence ela de ir aí. Porque eu tô fazendo uma trollagem com ela. Ela tá muito triste. Eu preciso que você convença ela de ir aí pra minha casa. Convencer? Isso. Liga pra ela. Isso, mas convence. Ela precisa ir. Mas ela tem que vir agora? Sim. De preferência. Tá bom. Vou ligar pra ela. Beijo. Pronto, gente. Deu certo. Agora vamos tentar ouvir a Rafa. Vamos tentar ouvir a minha mãe. Gente, eu não sei mais que ela tá tomando a minha. Agora tá feliz. Se esconde. Se esconde. Mamãe. Logo hoje eu vou ter que ir lá com você. Ficar um dentista. Ai, eu vou ter que ir lá com você. Mas é aonde? Hoje pra caramba. Deteste dirigir pra lá, mãe. Mãe. Prima. Deixa uma ideia. Se a minha mãe convencer ela te aproveita e pedir uma carona pra ela de você. Ah, mas vamos com você. Vai pra casa. Vamos pra que eu preciso fazer um vídeo. A gente tem que ir agora. Prima, a gente tem que ir agora. Vamos agora. Vamos agora. Deixa. Prima, a gente já pegou aqui o... Não tem coisa. Rafa, tem mais coisa da copa aqui em cima? A gente veio procurar no copo e a gente não achou. Não sei. Essas são suas. Minhas? Isso aqui eu quis te dar porque não dá mais em mim. Ai, obrigada. Isso aqui eu também quis te dar. Obrigada. Ô, Rafa. Eu tava ouvindo você falar com a minha mãe, você vai pra minha casa? Eu vou. É, eu vou pegar a carona com você então. Porque eu preciso pra lá pra ter esse vídeo, né, primo? E me arrumar pra resenha. Eu tô de carro, pô. Vamos? A gente vai na frente. Ah, então vamos. Por que você não vai pra gente, então? Então vamos com vocês. Então tá, então vamos. Mas vocês vão trazer... Ah, não. Como é que a carona vier no lugar? Então vamos. Mas vocês vão levar ela comigo? Não. Ela vai no carro dela? É, deixa ela. Ela vai no carro dela. Vamos. Vai. Foi mal, prima. Bora. Mãe, não sei. A bolo já tá chegando. Ela tá dentro do nome. Ai, meu Deus. O bolo ainda não chegou, né? O bolo nem os docinhos. Eu tô aqui, já tô agoniada. Já liguei. Não acredito. E até agora não chegou, né? Eu arrumei tudo. Não, não acredito. Meu Deus, não chegou o bolo. O bolo é mais importante. O principal, o principal. Eu tô muito nervosa. É, calma. Vem cá. O like é o bolo. Fica essas coisas, bolo. Bota o like. Vai botar o like? Senta, filho. Segura ele. Vai ser o presente? Ela tá chegando. Ela tá chegando, gente. Eu tô escutando o portão. Ela tá entrando. Vai, ela tá entrando. Esconde, 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 esconde. Eu quis esconder. Aqui, tia. Aqui, tia. Aqui, tia. E a gente vai cantar parabéns, né? Parabéns. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Vem cá. Eee! A pessoa que te tinha esquecido. Por que você? Que você? Marre, Rony. Mãe, você também? Ai, meu Deus. Eu te amo, filha. que a gente esqueceu do seu aniversário não de jeito nenhum cara vida minha filha cadê minha irmã ela vai fazer uma coisa ela falou vou fazer uma coisa é o bolo o bolo eu pedi isso que ainda não chegou o bolo e os docinhos aí você chegou antes nossa gente agora tô feliz feliz aniversário rafaela meu deus gente que legal que legal eu amei demais nossa eu tava tão triste né que você falou vamos no dentista logo no dia de um aniversário levando aqui no dentista segura que o bolo é bonitinho ai meu deus gente pegar a pelinha é que eu segure ju pegou é big é big é big é big é big é big é é hora é hora é hora é hora é hora é hora é capricha rá tipo rafa 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 ae linda a gente vocês puxa você gostou gostei mas cadê o resto das pessoas só a gente só a gente ver com isso mas eu não sabia disso gente não ah tá que esse nós teremos passado muito bem e o meu filho eu venho aqui meu amor a sua tia, vem cá a bola da sua tia, a bola da sua tia, a bola da sua tia meu amor, que tia, amor você vai esperar né, porque deve chegar o bolo e o espremero não, agora vou esperar chegar o bolo, o docinho, refrigerante, tudo agora estou feliz né, meu irmão, que você, nossa, você fez mó chocha comigo obrigada gente, gente, cada like nesse vídeo é um presente pra Rafa, então deixa muito like, cada like vai ser um presente de aniversário né Rafa, e também se inscreve no canal pra gente fazer 14 milhões um big beijo e até o próximo vídeo, tchau e aí